Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a soja. Por que a soja? Porque é um alimento super importante, muito nutritivo e as pessoas têm muitas dúvidas, porque muita gente acha que a soja é um hormônio, hormônio feminino, e que, portanto, homens e alguns meninos não poderiam tomar, ou ingerir, ou consumir a soja. A Neuza pergunta quais são as vantagens de ingerir a soja? Olha, Neuza, a soja é um alimento realmente muito nutritivo. Ela tem uma proteína importante, ela tem gordura, e é gordura que protege a gente contra o colesterol ruim, portanto, é uma gordura boa, que protege as suas artérias, e ela tem um alto poder de nutrição. Então, a soja, se ingerida todo dia, tranquila, porque, de fato, ela é um alimento bastante nutritivo. Joacil Sousa gostaria de saber, se ela serve também como estimulante, aumentar o apetite, pode aumentar o apetite sexual, já que se trata de hormônios? Então, Joacil, essa pergunta é super importante, porque, na verdade, é exatamente isso que a gente precisa esclarecer. Muita gente acha que a soja é hormônio, não é hormônio. É o seguinte, olha, a soja tem um componente lá dentro dela, que ela sintetiza, que é um fitoestrógeno. O que é isso? É um componente que parece um hormônio. O nome é isoflavona. Essa molécula da isoflavona, ela é muito parecida com a molécula do estrógeno, mas não é o estrógeno, o hormônio feminino. Então, muita gente acha que se ingerir a soja, é como se estivesse ingerindo o hormônio feminino, mas não é. A soja isoflavona é uma molécula e o estrógeno é outra molécula. Então, homens, mulheres, crianças, todo mundo pode consumir a soja tranquilamente, sem medo de ter aqueles sinais que o hormônio feminino dá. Por exemplo, o aumento dos seios, a voz mais fina. Então, pode consumir tranquilamente. Por isso é que, Joacil, não, não aumenta o apetite sexual. Por quê? Porque a soja não é hormônio.